O Bevette comemora seus 10 anos de cursos. Nos dias 2 e 3 de outubro no Expo Dom Pedro, Parque Dom Pedro Shopping em Campinas, Encontro Internacional de Medicina Veterinária e Bevette 10 anos. Mais de 100 palestras, com a participação de 12 renomados palestrantes internacionais e dezenas de palestrantes nacionais. Para comemorar os 10 anos do Bevette, todos os participantes do Encontro Bevette são nossos convidados para assistir ao show In Love com Zezé de Camargo e Luciano. No dia 2 de outubro no Parque Dom Pedro Shopping, Expo Dom Pedro. Aí galera de Campinas, São Paulo, nós estamos aqui para fazer um convite muito especial a todos vocês. Isso mesmo, dia 2 de outubro, grande show In Love com Zezé de Camargo, Luciano e você. Faça já a sua inscrição pelo site www.ibvette.com.br e Bevette 10 anos. Patrocínio Vetnil, receita de campeões www.vetnil.com.br www.vetnil.com.br